Alô! Dia 18 de julho, aniversário de seu Heraldo Montenegro. Estaremos cantando aquele parabéns nesse dia 18 de julho para Heraldo Montenegro. Vocês conhecem, se lembram dessa camisa aqui? Essa camisa era de Heraldo Montenegro, ele me deixou de herança. Está até na foto que o Dreamer postou agora, em homenagem ao aniversário do pai que vem aí. Mas essa camisa Heraldo Montenegro deixou para mim, é uma herança que eu visto com a maior alegria, com a maior emoção, porque Heraldo Montenegro foi uma pessoa muito importante para aquela família dos Montenegros e para mim também, porque eu me juntei àquela família. Em 1970, quando eu estava na Espanha fazendo um curso de telecomunicações, que eu fiquei quase quatro meses em Madrid, meu pai vendeu a casa do Meia e, quando eu voltei, eu fui morar no apartamento de Heraldo Montenegro, em Marli, com aquelas crianças todas pequenas e eu ficava, dormia na sala, usava um pedaço de um armário do Dreamer e do Marquinhos e eles me acordavam de madrugada, eu dormia vendo televisão. Então, eu era mais um ente lá naquela família e agradeço muito pela oportunidade que eles me deram ali, o abrigo, em 1970, de eu continuar tocando a minha vida. E, em 1969, quando eu me formei, o meu primeiro emprego na CTB, quem me arrumou foi Heraldo Montenegro. Eu entrei como engenheiro de operação pelas mãos do Heraldo. E, antes disso, quando ele dava os cursos de montagem de rádio na nossa casa do Meia, da rua Coronacota 83, num dos quartos lá do quintal, ele fez uma oficina de montagem de rádio, ele dava curso de montagem de rádio em chassi metálico. E eu, como garoto ainda, adolescente, eu vi aquilo e ali eu me encantei pela eletrônica e muito de eu ter feito o curso técnico de eletrônica foi também, com certeza, por aquele início de encantamento daqueles resistores, capacitores, aqueles ferros de soldar. E o maior, talvez, um dos maiores desafios, um dos três maiores desafios da minha vida, quem me deu foi Heraldo Montenegro, em 1965, quando eu ainda fazia faculdade, quando ele me convidou para dar aula de transistores para a primeira turma da Embratel, que foi operar em 1970 a Estação Satélite Internacional de Itanguá. Eu fui professor da cadeira de transistores e foi uma batalha pesada, porque eram 12 horas de aula na mesma semana para a mesma turma. Mas são essas batalhas que fazem nós crescermos e quem me deu essa oportunidade foi Heraldo Montenegro. Então, foi para mim uma pessoa muito importante, para a família como um todo, uma pessoa de sempre alta solidariedade, alta capacidade. Todo mundo sempre reconheceu no Heraldo um poder muito forte de profissional, de capacidade. Ele ajudou também no Instituto, ele foi fundador, ele ajudou muito com o Taledoni a desenvolver o módulo das organizações, que nós estamos para lançar talvez até o final desse ano, quem sabe, na Rede Brasil Cidadão. Então, estou aqui. E além dessa camisa que ele me deixou também de herança, como assim outras camisas e bermuda também, ele me deixou uma caixa de sapato repleta de azulão. Azulão. É, azulão. Dá para entender o que é azulão? E eu passei anos distribuindo azulão aqui para os guardadores aqui de carro, aqui da Orla da Barra, meus amigos. Até hoje ele me pergunta, Maurício, não tem azulão? Eu falei, acabou, acabou. Até isso ele deixou porque era um remédio que ele tomava e que era importante para a manutenção da saúde dele com o problema que ele teve. Então, uma grande homenagem a esse meu grande amigo e irmão, sem dizer que, cunhado, né? Sem dizer que quando garoto, ele era nosso esparro, né? Eu, Márcio e Marcelo, quando ele começou a namorar a Marli, coitado dele, né? Apanhava de nós três. Ele, quando entrava no quarto, tinha sempre um travesseiro em cima da porta que caía na cabeça dele. Eram nós três sempre embolados, né? Brincando, mas de bater nele. Quando ele estava na varanda namorando, a gente chegava e ia acendia a luz, de repente, na varanda. Quer dizer, coitado, ele foi um Cristo na nossa mão, um grande homem, um grande coração, um grande caráter. A família está aí, os netos estão aí. Ele está lá de cima olhando por nós e cuidando de nós ainda, com toda a competência, amor e solidariedade. Seu cunhado querido, já dou parabéns antecipados para o dia 18 e cantando aquela musiquinha que é para quem está e para quem foi para o céu. Parabéns para você, minha alma é quem diz. Deus te cubra de benção. Te mantenha sempre esse cara muito feliz. E nos jogando energia positiva aqui para a grande família e para todos. Valeu, Eraldão!